Se entrar na mão, a porrada vai cantar, tem que chocar isso Isso, isso, tá chocado Um, dois, vai Uou Olha essa pedra no meu barraco, vai quebrar a mistéria Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí Vai, cagão Oh, 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 larga ali, larga ali, larga ali que eu vou aí buscar a tua lata, tem Um, dois, vai Vai, otário Ê, tá chocando Manda a música Se entrar na mão, a porrada vai cantar Vou pegar esse atalho aí Olha essa pedra no meu barraco, vai quebrar a mistéria Vou cortar esse menu agora, rapá Hello Vai, cagão Meu drama, a porrada vai cantar, tem que chocar isso Isso, isso, tá chocando Um, dois, vai Faz o x, alemão Dou li, uomare Oh, x-mã, só pro meu li Um, dois, vai Putz, foi aí no dedo Não me peça mais dinheiro pra linha Um, dois, vai Crávido Hello Coloca outra faca Eee, tá chocando Ô, tira a mão da linha, cê peru Tira a mão, tira a mão Um, dois, vai Eita Manda a busca Tira a mão, tira a mão da linha, cê peru Tira a mão, tira a mão, tira a mão da linha, cê peru